Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje o Timor Cegão quer apresentar para vocês um lugar muito especial aqui na minha casa, que é onde eu tenho o meu aquário marinho. Nós falamos bastante nas aulas do laboratório sobre meio ambiente, sobre os animais, as plantas, os outros micro-organismos que vivem e compõem o meio ambiente. Então na minha casa, na minha sala, eu tenho um aquário que eu recrio o mar. E nesse aquário eu tenho alguns habitantes bem interessantes. Eu tenho alguns peixes, alguns que fizeram parte do filme Procurando Nemo, inclusive eu tenho um peixinho da espécie Nemo, que daqui a pouco eu vou apresentar ele com mais detalhes para vocês. E também eu tenho alguns corais aqui no meu aquário. Bom, esse aquário é muito especial porque existe um peixinho chamado peixe palhaço morando nele. Vocês sabem quem é o peixe palhaço? Esse mesmo, aquele peixe que foi o protagonista do Procurando Nemo, o próprio Nemo. E esse peixinho, ele tem um comportamento muito bacana que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, por que que ele se chama peixe palhaço? Ele tem esse nome justamente porque o corpo dele é cheio de manchas. Tem alguns desenhos que nos lembram do palhacinho. E outra coisa, conforme ele começa a nadar, o nado dele é meio desengonçado. Então ele tem um aspecto meio palhaço. Esse peixinho, ele não é aqui do litoral brasileiro. Ele é típico do litoral asiático. Nós encontraremos esse animal, então, lá nos mares asiáticos. É um bicho muito bacana. Por quê? Ele também consegue fazer uma associação. Ele vive dentro de um outro animal que nós chamamos de anêmona. É um animal que pode ser venenoso para os outros peixes. Mas para o peixe palhaço ele não faz nada. Inclusive, ele acaba protegendo o animalzinho contra a predação, contra o ataque de outros animais marinhos. E aí? Vocês gostaram de conhecer o Nemo com o Tio Morcegão? Gostaram de conhecer o Aquário Marinho? A gente se fala na próxima, ok? Galerinha, agora que vocês conheceram o Aquário Marinho e o Peixe Palhaço com o Tio Morcegão, eu deixarei lá no plural um arquivo para que vocês imprimam e pintem o Peixe Palhaço para apresentar para o tio quando voltarem as aulas, ok? Um beijo! Tchau, tchau!